Você já se perguntou por quê, mesmo se esforçando tanto, parece que a riqueza e a prosperidade continuam fora do seu alcance? Essa é uma questão recorrente na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Não importa o quanto trabalhem, economizem ou até invistam em conhecimento, a sensação de escassez e de luta financeira persiste. O que muitos não percebem é que a raiz desse problema não está apenas nas circunstâncias externas, mas profundamente enraizada na mente. A ciência comprova que nosso subconsciente tem um papel poderoso em moldar a realidade que experimentamos. Um estudo publicado no Journal of Behavioral and Experimental Finance revelou que crenças limitantes sobre dinheiro adquiridas na infância, como o dinheiro é a raiz de todo mal, ou os ricos são gananciosos, podem impactar diretamente as decisões financeiras e a percepção de abundância ao longo da vida. Além disso, um levantamento feito pela Universidade de Stanford aponta que 95% dos nossos pensamentos e comportamentos diários são controlados pelo subconsciente. Isso significa que, mesmo que conscientemente você deseje ser rico e próspero, sua mente subconsciente pode estar sabotando seus esforços por meio de padrões negativos e repetitivos. Mas a boa notícia é que a sua mente pode ser reprogramada. Assim como você pode apagar e substituir arquivos em um computador, é possível instalar novas crenças e padrões mentais que atraiam riqueza e prosperidade para a sua vida. E neste vídeo, vamos explorar exatamente como fazer isso usando a lei da atração e estratégias comprovadas de neurociência para desbloquear o seu verdadeiro potencial financeiro. Meu nome é Mauro Dias, aqui do canal Universalismo, e quero começar te dizendo algo muito especial. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Não é por acaso que você está aqui agora. Só você sabe o quanto lutou, o quanto enfrentou desafios e o quanto superou até hoje. Mas eu tenho uma certeza para te compartilhar. Algo grandioso está prestes a acontecer em sua vida. E acredite, isso virá de formas inesperadas, por meio de pessoas e situações que vão te surpreender, e no menor tempo possível. Agora quero que você faça algo muito importante. Aqui nos comentários, escreva os três maiores desejos que você quer realizar, seja neste mês ou ainda neste ano. Não apenas pense neles, declare em palavras, com intenção e convicção. Este é o primeiro passo para alinhar sua energia com a manifestação desses desejos. Está pronto? Ótimo! Porque hoje, neste vídeo, vou te ensinar como atrair e manifestar seus desejos em um tempo recorde. E acredite, você ficará surpreso com a velocidade em que tudo começará a acontecer. Pode ser questão de meses, semanas, dias ou até de horas. Assim como muitos já experimentaram, você também voltará aqui para compartilhar suas conquistas e me agradecer pelo que aprendeu. Então prepare-se para a maior descoberta da sua vida. O que você está prestes a aprender pode transformar não apenas sua mente, mas toda a sua realidade. Vamos juntos nessa jornada incrível. Por que a reprogramação mental é essencial para atrair riqueza? A lei da atração, amplamente popularizada pelo best-seller O Segredo, sustenta que semelhante atrai semelhante. Isso significa que sua energia, pensamentos e emoções criam um campo magnético que atrai experiências equivalentes. Quando sua mente está condicionada para a escassez, você emite vibrações que repelem a abundância. No entanto, estudos recentes da Harvard Business Review confirmam que a prática consistente de visualizações positivas e a substituição de crenças negativas podem criar novas conexões neurais, mudando a forma como você pensa e age em relação ao dinheiro. O renomado neurocientista Dr. Joey Dispenza reforça essa ideia, afirmando Você não é vítima das circunstâncias, é o criador da sua realidade e tudo começa na mente. Se você está preso em um ciclo de falta financeira, não é porque não dá sorte ou porque o sistema é injusto, é porque sua mente está operando com um software desatualizado, cheio de crenças negativas. O que você precisa agora é de um upgrade mental. Segundo dados do Instituto Gallup, 85% das pessoas relatam insatisfação com sua vida financeira. E infelizmente, essa insatisfação pode gerar estresse, ansiedade e até problemas de saúde. Mas você pode mudar isso agora. Imagine viver sem preocupações financeiras, ter liberdade para realizar seus sonhos e oferecer o melhor para sua família. Tudo isso começa com um simples passo. Aprender a reprogramar sua mente. Neste vídeo, não apenas vamos trazer esperança, mas também soluções práticas e comprovadas para transformar sua realidade financeira. Então, prepare-se para desbloquear o poder ilimitado da sua mente e atrair toda a riqueza que você merece. Assista até o final, porque você não vai querer perder as etapas cruciais que transformarão sua vida e de sua família para sempre. Agora, vou revelar algo que muitas pessoas bem-sucedidas aplicam silenciosamente em suas vidas para alcançar níveis extraordinários de riqueza e felicidade. A fusão da lei da atração com a inteligência emocional. E é. Essa abordagem é revolucionária, porque conecta os princípios da energia e vibração com ferramentas práticas para gerenciar emoções, garantindo que você mantenha a frequência vibracional certa para atrair prosperidade de forma consistente. O que é a inteligência emocional? E por que ela é essencial para a riqueza? Daniel Goleman, psicólogo renomado e autor do livro Inteligência Emocional, explica que IE é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar suas próprias emoções, além de influenciar positivamente as emoções dos outros. Estudos realizados por instituições como a Universidade de Yale demonstram que pessoas com alta inteligência emocional tendem a ter mais sucesso financeiro, relacionamentos saudáveis e níveis mais altos de satisfação pessoal. A conexão entre a lei da atração e a IE está no controle emocional. Quando você aprende a regular suas emoções, consegue manter um estado vibracional alinhado com a abundância, mesmo diante de desafios. Em outras palavras, suas emoções não oscilam negativamente e não sabotam sua capacidade de manifestar riqueza. O método Os cinco passos do poder da lei da atração com inteligência emocional. Identifique suas emoções financeiras subconscientes. Comece analisando suas emoções predominantes em relação ao dinheiro. Sentimentos de medo, culpa ou ansiedade criam barreiras vibracionais. Um estudo da American Psychological Association revelou que 72% das pessoas sentem estresse financeiro regularmente, o que perpetua um ciclo de escassez. Para quebrar esse padrão, pratique a auto-observação. Técnica prática Dedique cinco minutos diários para escrever em um diário suas emoções e pensamentos sobre dinheiro. Isso ajudará a identificar padrões negativos. Use visualização com emoção intensa. A visualização é um dos pilares da lei da atração, mas ela só funciona quando acompanhada de emoção genuína. A ciência confirma. Um estudo publicado no Journal of Neurophysiology revelou que o cérebro não distingue entre uma experiência real e uma imaginada com intensidade emocional. Portanto, ao visualizar riqueza, sinta-se como se já tivesse alcançado seu objetivo. Exercício simples. Feche os olhos e imagine-se vivendo a vida dos seus sonhos. Adicione detalhes. Sinta a textura do sofá na sua casa nova. Ouça as risadas felizes da sua família em férias incríveis. Veja os números crescendo na sua conta bancária. Crie âncoras emocionais positivas. As âncoras emocionais são ferramentas poderosas para manter seu estado vibracional elevado. Elas ajudam a transformar rapidamente um estado negativo em positivo, permitindo que você permaneça alinhado com a abundância. Como fazer? Escolha uma música ou frase que inspire gratidão e alegria. Sempre que se sentir desmotivado, ouça essa música ou repita a frase. Um estudo da Universidade de McGill, no Canadá, mostrou que a música pode ativar o sistema de recompensa no cérebro, aumentando instantaneamente sentimentos de felicidade. Reforce crenças positivas com ações alinhadas. Acreditar na abundância é essencial, mas precisa ser reforçado com ações alinhadas. Por exemplo, se você acredita que é possível ganhar mais dinheiro, comece a buscar oportunidades, como cursos, conexões ou projetos paralelos. Dica Extraordinária Adote o hábito de investir em si mesmo. Segundo Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Isso eleva sua autoconfiança, que é um elemento crucial para atrair riqueza. Pratique a gratidão proativa. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma ferramenta vibracional poderosa. Pesquisas da Greater Good Science Center da Universidade de Berkeley revelam que pessoas que praticam gratidão regularmente experimentam mais felicidade e são mais propensas a alcançar seus objetivos financeiros. Método prático Antes de dormir, escreva três coisas pelas quais você é grato. Sinta a emoção de cada conquista, mesmo que seja algo simples como uma refeição deliciosa ou um gesto de carinho de alguém próximo. Como esse método transforma sua vida financeira? A combinação da lei da atração com a inteligência emocional cria um sistema infalível para alinhar seus pensamentos, emoções e ações. Enquanto a lei da atração foca na energia que você emite, a inteligência emocional garante que você tenha o controle necessário para manter essa energia consistente. Os resultados, você começará a perceber que novas oportunidades surgem quase misteriosamente. Pessoas, ideias e recursos necessários para alcançar seus sonhos começam a aparecer. E mais importante, você se sentirá emocionalmente preparado para abraçar e maximizar essas oportunidades. Pessoas como Oprah Winfrey, Jeff Bezos e Elon Musk utilizam práticas semelhantes para alinhar suas mentes e emoções. Oprah, por exemplo, sempre atribuiu seu sucesso à prática diária de gratidão e visualização. Bezos usa estratégias de IE para tomar decisões empresariais com clareza emocional, enquanto Musk destaca a importância de manter um foco intenso em suas visões, independentemente dos desafios. Agora é a sua vez de aplicar esse conhecimento transformador em sua vida. Comece com pequenos passos, mas faça isso de forma consistente. E lembre-se, você é o criador da sua realidade. Ao reprogramar cada espaço da sua mente para a riqueza, você desbloqueia um poder ilimitado para alcançar todos os seus sonhos. Continue assistindo e descubra como implementar essas ferramentas de forma prática e acelerar sua jornada para a abundância. O segredo oculto dos milionários Como acelerar e potencializar os resultados da lei da atração Hoje, você descobrirá algo que os milionários e as mentes mais brilhantes do mundo sabem, mas raramente compartilham, e certamente nunca gratuitamente. Esses segredos envolvem estratégias poderosas que potencializam o efeito da lei da atração. Aceleram os resultados e criam um ciclo contínuo de sucesso e prosperidade. Prepare-se para aprender como programar corretamente seu cérebro e subconsciente para atrair riqueza e abundância de forma rápida e exponencial. Porque alguns alcançam resultados mais rápidos que outros. Enquanto muitos praticam a lei da atração, poucos compreendem o verdadeiro motivo pelo qual alguns indivíduos conseguem transformar suas vidas em tempo recorde, enquanto outros ficam estagnados. O diferencial está no alinhamento profundo entre o cérebro consciente, o subconsciente e as ações práticas. De acordo com um estudo publicado no Frontiers in Human Neuroscience, o cérebro humano opera predominantemente em dois estados. Estado consciente. Aqui tomamos decisões racionais e práticas. Este estado, no entanto, tem pouca influência na criação de mudanças profundas. Estado subconsciente. Responsável por 95% dos nossos pensamentos, hábitos e comportamentos, o subconsciente é o verdadeiro motor que conduz nossas ações automáticas. Para que a lei da atração funcione de forma rápida e exponencial, é necessário reprogramar o subconsciente para operar alinhado com seus desejos conscientes. Os cinco segredos milionários para acelerar resultados com a lei da atração. 1. Entre no estado de ondas cerebrais θ, o portal do subconsciente. Pesquisas mostram que ondas cerebrais no estado θ, frequências de 4 a 8 Hz, criam um ambiente ideal para acessar e reprogramar o subconsciente. Durante este estado, que geralmente ocorre pouco antes de dormir ou logo após acordar, a mente está mais receptiva a novas informações e sugestões. 2. Técnica prática. Antes de dormir, visualize claramente seus objetivos financeiros como se já fossem realidade. Use afirmações como Eu sou abundantemente próspero e atraio riqueza com facilidade. Combine essa prática com meditações guiadas ou sons binaurais, que comprovadamente ajudam a atingir o estado θ. 2. Ative a técnica pensamento plus emoção. Apenas pensar em riqueza não é suficiente. Para acelerar os resultados, você precisa ativar uma resposta emocional intensa. Um estudo da American Journal of Psychology mostrou que pensamentos combinados com emoções positivas têm até 10 vezes mais impacto no cérebro. Como fazer? Visualize-se vivendo o que deseja, mas vá além. Sinta a alegria, a gratidão e a empolgação de já ter alcançado esses resultados. Seu cérebro não distingue entre o real e o imaginado, quando a emoção é suficientemente intensa. 3. Use a programação subconsciente através da repetição Tony Robbins, um dos maiores coaches do mundo, afirma A repetição é a mãe da habilidade. Através da repetição consistente de afirmações positivas e crenças fortalecedoras, você literalmente reconfigura os circuitos neurais. 4. Estratégia prática Grave sua própria voz repetindo afirmações de riqueza, como Dinheiro vem até mim em abundância infinita. Ouça essas gravações diariamente, enquanto realiza tarefas ou antes de dormir. Consistência é a chave. Estudos mostram que, em média, leva 21 a 66 dias para formar novos hábitos mentais. 4. Crie gatilhos visuais e físicos de prosperidade. Milionários frequentemente usam gatilhos visuais para manter seu foco e alinhamento com seus objetivos. Esses gatilhos mantêm o subconsciente ativo e alinhado. Ferramentas eficazes Quadro dos sonhos Vision Board Preencha com imagens e palavras que representem riqueza e sucesso. Posicione-o em um local visível. Objetos simbólicos, por exemplo, uma moeda especial ou um item pequeno que simbolize prosperidade. Toque nele regularmente e associe-o à ideia de abundância. 5. Ative o sistema de recompensa do cérebro. Neurocientistas descobriram que o cérebro humano possui um sistema de recompensa ativado por dopamina, o neurotransmissor do prazer. Sempre que você celebra pequenas conquistas, por menores que sejam, esse sistema reforça sua crença de que está no caminho certo. 6. Ação prática Divida seus objetivos financeiros em metas menores. Cada vez que atingir uma delas, celebre de maneira consciente, agradecendo pelo progresso. Isso manterá sua motivação e fortalecerá sua vibração positiva. A ciência por trás do sucesso exponencial. Estudos de neurociência mostram que o cérebro é moldado por um processo chamado neuroplasticidade. A capacidade de criar novas conexões neurais em resposta à prática consistente. Ao aplicar as técnicas descritas, você literalmente remodela seu cérebro para pensar e agir como uma pessoa rica. Um exemplo prático está no conceito de riqueza automática. Segundo o economista Thomas Corley, autor do livro Rich Habits, pessoas ricas transformam certos comportamentos financeiros em hábitos inconscientes. A prática repetitiva cria padrões mentais que levam ao acúmulo constante de riqueza, sem esforço aparente. Por que os milionários guardam esses segredos? A verdade é que muitos não compartilham esses métodos porque acreditam que sua eficácia depende de um compromisso pessoal profundo. Além disso, essas práticas exigem paciência, disciplina e consistência. Fatores que nem todos estão dispostos a adotar. Mas hoje, você tem em suas mãos ferramentas que podem transformar completamente sua vida financeira. Não apenas atraindo riqueza, mas fazendo dela uma realidade contínua e exponencial. A jornada começa agora. Se você aplicar esses segredos e técnicas de forma consistente, estará no caminho para reprogramar cada espaço da sua mente para a prosperidade. O que está impedindo você de dar o próximo passo? Lembre-se, sua mente é o maior recurso que você possui. Use-a com sabedoria para criar a vida que você sempre sonhou. Apesar de toda a popularidade da lei da atração, muitas pessoas se sentem frustradas porque não conseguem alcançar os resultados desejados. Elas visualizam, fazem afirmações, mas acabam desistindo ao não verem mudanças reais em suas vidas. Mas qual é o verdadeiro motivo por trás disso? A resposta está em algo que a maioria desconhece ou subestima. Os bloqueios emocionais e as crenças limitantes profundamente enraizadas no subconsciente. Estudos mostram que aproximadamente 95% das decisões que tomamos e das ações que realizamos são conduzidas pelo subconsciente. Ou seja, mesmo que você conscientemente deseje riqueza e prosperidade, seu subconsciente pode estar programado para escassez, medo e autossabotagem. Um estudo da American Psychological Association revelou que crenças limitantes adquiridas na infância, como dinheiro é sujo ou não se pode ter tudo na vida, afetam diretamente nossa relação com o sucesso financeiro. Além disso, traumas emocionais e experiências negativas criam bloqueios energéticos e emocionais que dificultam o fluxo de abundância. A verdadeira razão, o impacto dos bloqueios emocionais. Bloqueios emocionais são como paredes invisíveis que impedem o fluxo de energia positiva. Eles podem surgir de traumas financeiros passados, perdas financeiras ou falências, crenças herdadas, ideias limitantes passadas por familiares ou pela sociedade, ansiedade e medo do futuro, emoções negativas que criam resistência e baixa vibração. Esses bloqueios operam silenciosamente, criando padrões de autossabotagem, como procrastinação, medos irracionais ou até a incapacidade de aproveitar oportunidades financeiras. Método infalível, o segredo dos grandes mestres para desbloquear emoções e reprogramar a mente. Agora revelarei um método secreto, ensinado apenas por grandes mestres como Buda, Jesus e outros líderes espirituais ao longo da história. Esse método é uma combinação de práticas psicológicas, espirituais e de autotransformação que podem liberar sua mente e abrir espaço para abundância. Passo 1 A prática da conscientização profunda Antes de mudar algo, é essencial reconhecê-lo. A prática de estar consciente de seus pensamentos e emoções no momento presente é chamada de mindfulness. Como fazer? Reserve 10 minutos diários em um local tranquilo. Feche os olhos e observe seus pensamentos sobre dinheiro. Sempre que surgir um pensamento negativo, anote-o. Exemplos incluem Nunca serei rico. Dinheiro traz problemas. Pergunte-se, isso é verdade? De onde veio essa crença? A conscientização é o primeiro passo para desconstruir essas crenças limitantes. Estudos da Universidade de Harvard mostram que a prática regular de mindfulness reduz a ansiedade e fortalece a clareza mental, permitindo acessar estados emocionais mais elevados. Passo 2 A técnica da escrita terapêutica para a libertação de crenças A escrita é uma poderosa ferramenta psicológica para acessar o subconsciente e reescrever crenças negativas. Como fazer? Pegue um papel e escreva todas as crenças limitantes que você identificou no exercício anterior. Pergunte-se, o que quero acreditar em vez disso? Reescreva as crenças transformando-as em afirmações positivas. Por exemplo, crença limitante Dinheiro é difícil de ganhar Nova crença O dinheiro flui para mim de maneira fácil e abundante Leia essas novas crenças diariamente, especialmente antes de dormir. Pesquisas da University College London mostram que práticas repetitivas como essa ajudam a criar novos caminhos neurais em 21 a 66 dias, reprogramando seu cérebro para pensar de forma positiva e abundante. Passo 3 A técnica de visualização e respiração para curar bloqueios emocionais Grandes mestres espirituais ensinavam que o controle da respiração é fundamental para equilibrar emoções e liberar bloqueios energéticos. Como fazer? Sente-se em uma posição confortável. Inspire profundamente por 4 segundos, imaginando luz dourada entrando no seu corpo. Segure a respiração por 4 segundos, concentrando-se no seu coração. Expire lentamente por 8 segundos, imaginando a energia negativa saindo. Enquanto respira, visualize uma versão sua completamente livre, vivendo a vida de abundância que deseja. Estudos da Universidade de Stanford mostram que técnicas de respiração reduzem a atividade da amígdala, a parte do cérebro responsável pelo medo e ansiedade, ajudando a manter um estado vibracional elevado. Passo 4 Técnica do perdão e libertação emocional O perdão é uma prática essencial ensinada por mestres espirituais. Ele remove correntes emocionais que prendem sua energia ao passado, liberando espaço para a prosperidade. Como fazer? Identifique pessoas ou situações que ainda causam dor emocional. Diga em voz alta ou escreva, Eu libero, nome e situação, e me permito viver em paz e abundância. Repita diariamente até sentir alívio emocional. A Johns Hopkins Medicine ressalta que o perdão está associado à redução do estresse, melhora da saúde mental e aumento de sentimentos de bem-estar, todos elementos essenciais para atrair abundância. Passo 5 Domínio da ansiedade com afirmações poderosas A ansiedade cria resistência e desalinhamento vibracional. Para dominar a ansiedade, use afirmações que acalmem sua mente. Exemplos de afirmações Eu confio no processo da vida. Tudo está sempre funcionando a meu favor. Estou alinhado com a abundância infinita do universo. Reforce essas afirmações com práticas de meditação guiada. Por que esse método funciona? Esse método combina técnicas de psicologia moderna, neurociência e ensinamentos espirituais, atuando em três níveis. Mental Reprograma crenças limitantes. Emocional Libera bloqueios e traumas. Energético Alinha sua vibração com a frequência da abundância. Com esse sistema, você pode transformar sua realidade financeira, emocional e espiritual de forma rápida e contínua. Agora é o momento de agir. Comece hoje mesmo a aplicar esses passos e observe como sua mente, sua energia e sua vida se alinham para atrair riqueza, sucesso e felicidade. Assista ao vídeo completo para aprender ainda mais práticas transformadoras que mudarão para sempre sua relação com a riqueza. Parabéns por chegar até aqui. Isso já demonstra seu compromisso com a transformação e sua determinação em desbloquear o ilimitado potencial que reside dentro de você. Como forma de recompensa, vamos revelar um segredo poderoso. Como manifestar seu verdadeiro potencial, elevar sua energia vital ao máximo e construir uma mentalidade inabalável e focada. Além disso, você aprenderá como descobrir seu propósito de vida e alinhar sua espiritualidade com corpo, mente e ambiente, para atrair riqueza e prosperidade em todos os aspectos. Como manifestar e extrair seu potencial ilimitado. A manifestação do potencial ilimitado começa com a consciência de que você é mais do que apenas um corpo físico. Estudos da Harvard Business Review indicam que pessoas com maior autoconsciência e senso de propósito conseguem explorar ao máximo suas capacidades inatas e alcançam melhores resultados, seja na vida financeira, pessoal ou espiritual. Técnica prática para elevar sua energia vital. A energia vital conhecida como prana, na tradição indiana, ou chi, na cultura chinesa, é a força que sustenta nossa vida. Quanto mais equilibrada e elevada estiver essa energia, mais alinhados estaremos com o fluxo universal de abundância. Passo a passo, Técnica de Respiração Energizante, Pranayama, Escolha um ambiente calmo. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Respiração consciente. Inspire profundamente pelo nariz, visualizando uma luz dourada entrando no seu corpo. Retenha a energia. Segure o ar por 4 segundos enquanto imagina essa luz iluminando cada célula do seu corpo. Exale lentamente. Solte o ar pela boca, liberando qualquer bloqueio ou energia negativa. Repita. Faça esse exercício por 5 a 10 minutos diariamente. Por que funciona? Pesquisas da University of Wisconsin-Madison mostram que práticas de respiração consciente aumentam os níveis de oxigênio no cérebro, reduzem o estresse e amplificam o foco, criando uma base poderosa para a manifestação. Como descobrir seu propósito e missão de vida? Descobrir seu propósito é o primeiro passo para alinhar sua energia e manifestar resultados extraordinários. Segundo um estudo publicado no Journal of Positive Psychology, pessoas que vivem com um propósito claro têm níveis mais altos de felicidade, resiliência e sucesso financeiro. Por que o propósito é tão importante? Ele dá clareza. Compreender por que você faz o que faz reduz dúvidas e incertezas. Ele atrai abundância. Quando você alinha suas ações com sua verdadeira missão, o universo conspira a seu favor. Ele mantém o foco. Um propósito claro evita distrações e fortalece sua determinação. Como descobrir seu propósito? Autoanálise profunda. Pergunte-se, o que eu faria todos os dias mesmo que não fosse pago por isso? Liste atividades que despertam alegria genuína. Identifique seus talentos e paixões. Pense em habilidades que você possui e que podem impactar positivamente a vida de outras pessoas. Reconecte-se com momentos-chave. Reflita sobre situações da sua vida em que você sentiu verdadeira realização. Essas experiências geralmente apontam para seu propósito. Medite e ouça sua intuição. Um estudo da University of Exeter destaca que práticas meditativas regulares aumentam a clareza mental e ajudam a acessar insights profundos sobre sua missão de vida. Alinhamento e equilíbrio. Corpo, mente e ambiente. O alinhamento entre corpo, mente e ambiente é fundamental para manter uma frequência vibracional elevada, essencial para manifestar riqueza e prosperidade. Corpo. Cuidar do corpo físico é essencial para sustentar altos níveis de energia. Estudos da Mayo Clinic mostram que uma alimentação equilibrada, combinada com exercícios regulares, aumenta significativamente a produtividade e o bem-estar. Dicas práticas. Adote uma alimentação rica em alimentos naturais e energéticos, como frutas, vegetais e sementes. Pratique atividades físicas que também conectem mente e corpo, como yoga ou tai chi. Mente. A mente é o canal principal para a manifestação. Manter pensamentos elevados e controlar o fluxo de ideias negativas é essencial. Exercício prático. Ao acordar, dedique cinco minutos para agradecer mentalmente por tudo o que já conquistou e pelo que está por vir. Essa prática simples, chamada de gratidão ativa, comprovadamente aumenta a felicidade e reduz a ansiedade. Segundo estudos da University of California, Berkeley. Ambiente. Seu ambiente físico também influencia diretamente sua energia vibracional. Um espaço desorganizado ou cheio de negatividade pode bloquear o fluxo de abundância. Como melhorar seu ambiente. Livre-se de objetos que não têm utilidade ou significado emocional positivo. Traga a natureza para dentro. Plantas naturais e iluminação solar aumentam o fluxo de energia positiva. Use afirmações visuais. Posicione frases motivadoras ou imagens de seus objetivos pelo ambiente. Uma mentalidade forte é o que separa aqueles que manifestam resultados extraordinários dos que permanecem presos à mediocridade. O segredo é desenvolver uma resiliência interna que não seja abalada por desafios externos. Técnica prática. A regra dos três passos para foco inabalável. Estabeleça prioridades claras. Pergunte-se diariamente. O que é mais importante para mim hoje? Crie rotinas poderosas. Comece o dia com um ritual matinal de 15 minutos que inclua meditação, visualização e leitura de afirmações. Adote a técnica do Mind Reset. Sempre que um pensamento negativo surgir, diga em voz alta. Cancele e substitua-o imediatamente por uma afirmação positiva, como Eu sou abundância e prosperidade. O caminho para a transformação completa. Ao combinar esses princípios, descobrir seu propósito, alinhar corpo e mente e construir uma mentalidade inabalável, você estará desbloqueando o ilimitado potencial que sempre existiu dentro de você. Essa abordagem não apenas atrairá riqueza material, mas também trará uma vida de equilíbrio, significado e verdadeira felicidade. Lembre-se, você é o arquiteto do seu destino. As ferramentas estão em suas mãos. E agora é o momento de usá-las para criar a realidade que você sempre sonhou. Assista até o final e prepare-se para transformar sua mente e sua vida para sempre. Você merece tudo isso e muito mais. E não digo isso por formalidade, mas porque sei o quanto é raro encontrar pessoas como você, alguém disposto a ir além, a buscar uma transformação real, a olhar para dentro de si e encarar tudo aquilo que precisa ser transformado. Agora, quero que você respire fundo. Feche os olhos por um instante. Imagine que dentro de você existe uma luz. Essa luz já esteve apagada em alguns momentos da sua vida. Talvez, em alguns dias, você tenha sentido que ela era apenas uma faísca. Uma pequena chama prestes a desaparecer. Mas, mesmo nesses momentos, essa luz nunca deixou de brilhar. Ela esteve ali esperando o momento em que você decidiria reacendê-la com toda a sua força. E hoje, nesse instante, você deu mais um passo em direção a essa chama, permitindo que ela cresça, ilumine e aqueça todos os cantos da sua vida. Você merece a abundância. Quantas vezes, ao longo da sua vida, você acreditou que não era suficiente? Que não era capaz? Que a prosperidade era algo distante, reservado para outros, mas nunca para você? Talvez você tenha ouvido palavras que plantaram dúvidas na sua mente. Talvez você tenha experimentado fracassos que fizeram você questionar seu valor. Mas deixe-me dizer algo. Você merece a abundância. Não porque você precisa provar algo ao mundo, mas porque, simplesmente por existir, você já é digno de tudo que o universo tem a oferecer. Você é capaz. Você é suficiente. E você está aqui, neste exato momento, porque algo dentro de você sabe que nasceu para viver uma vida extraordinária. Olhe para a sua história. Cada desafio, cada dificuldade, cada lágrima derramada, tudo isso foi parte do caminho que o trouxe até aqui. Mas o que aconteceu até agora não define o que vem a seguir. Você tem o poder de reescrever sua história, de mudar o roteiro e criar um novo capítulo. Um capítulo de prosperidade, felicidade e realização. Sua transformação começa agora. Sinta isso no seu coração. A vida não é uma corrida para alcançar o próximo objetivo. Ela é uma jornada de aprendizado, crescimento e conquista. E cada passo que você dá em direção ao seu propósito é um passo que transforma não apenas sua realidade, mas a realidade de todos ao seu redor. Se em algum momento você duvidou da sua capacidade, eu quero que você abandone essa dúvida agora. Respire fundo novamente. Repita mentalmente. Eu sou digno. Eu sou capaz. Eu sou a manifestação viva da prosperidade. Você tem o poder de transformar pensamentos em ações, ações em hábitos e hábitos em uma realidade abundante. Sua mente é sua maior aliada nessa jornada. E o fato de você estar aqui, buscando esse conhecimento, é a prova de que você já começou sua transformação. Você não está sozinho. Em momentos de incerteza, é fácil sentir-se pequeno, perdido ou isolado. Mas deixe-me lembrá-lo. Você não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão despertando como você, para o poder que existe dentro delas. Cada passo que você dá em direção à sua melhor versão, inspira outros a fazerem o mesmo. Você é parte de algo maior. Cada pensamento positivo, cada ato de coragem, cada vez que você decide acreditar em si mesmo, você está contribuindo para um mundo mais próspero e iluminado. Uma vida extraordinária. Espera por você. Agora quero que você imagine algo. Feche os olhos mais uma vez, se puder. Visualize-se daqui a um ano. Você acorda pela manhã e sente um sorriso brotar espontaneamente no seu rosto. Você olha ao redor e percebe que tudo o que você desejou, tudo pelo qual você trabalhou internamente, começou a se manifestar. As oportunidades que antes pareciam distantes, agora fluem facilmente para a sua vida. Sua conta bancária reflete sua prosperidade. Mas mais importante, seu coração transborda de gratidão e felicidade. Essa é a vida que você merece. Essa é a vida que você pode criar. Tudo começa aqui, agora, com a decisão de não desistir de si mesmo, de sua mente, de seus sonhos. Um pedido final de prosperidade e abundância. Ao encerrar essa jornada que compartilhamos, quero pedir algo não ao universo, mas a você. Quero que você acredite. Acredite profundamente que a prosperidade é seu direito natural, que a abundância já está ao seu alcance, esperando apenas que você estenda a mão para recebê-la. Prometa a si mesmo que nunca mais permitirá que pensamentos de dúvida, medo ou insegurança definam seu destino. A partir de hoje, você é a força motriz da sua própria vida. Você é o criador do seu sucesso. Você é a prova viva de que tudo é possível para quem acredita. Lembre-se, você é especial. Você é valioso. Você é capaz de alcançar e superar tudo o que sonhar. E agora, quero deixar uma última mensagem que ecoará em sua mente cada vez que você pensar em desistir. Eu mereço a prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante. Eu estou preparado para receber tudo o que o universo tem para mim. Encerre este momento com a certeza absoluta de que você já está mudando sua vida. Você é luz, força e abundância. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você. Afinal, podemos aprender juntos, se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna.